Arena Estéreo Vale, Chihuahuts, peças simples. Aventuras, suspense, romance, comédia, música. Na tela do Cinemark tem diversão garantida, com muito conforto e alta tecnologia. Cinemark, em São José, no Shopping Colinas e Centervale. E também em Jacarei, Cinemark é mais que cinema, é Cinemark, promoção exclusiva. Estéreo Vale, não perca amanhã, as hiperpromoções do Incarnate preparou para você, pagando suas compras no Walmart Supercenter.